E aí pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a primeira aula. É sempre importante você lembrar que antes de começar a aula, você tem que estar ajustado o banco, o cinto, os retrovisores. Então o meu banco já está ajustado, já coloco aqui o pé no freio com tranquilidade, a embreagem até o final com tranquilidade. O cinto já está também colocado. Como que eu sei que a distância do meu banco está boa? Se eu colocar aqui, por exemplo, o meu pulso aqui no volante, olha, você percebe que a distância aqui, ela fica uma distância confortável. Meu braço ele fica levemente flexionado, ele não pode estar totalmente flexionado assim, nem pode estar muito esticado, ele tem que estar relaxado, tá certo? Então, banco regulado, os retrovisores também bem ajustados, aqui eu consigo ter uma visão boa nos três retrovisores. Feito isso, pessoal, eu vou ligar o meu carro. Então você nunca pode ligar o carro sem antes estar com tudo regulado. O banco, o cinto, o retrovisor, senão a sua direção pode tornar a direção mais difícil, tá joia? Agora a primeira coisa que eu faço é, depois do carro já estar no ponto morto, ligar ele e colocar a primeira marcha. Como que eu vou aprender a arrancar esse carro? Talvez você está tendo dificuldade na hora de arrancar. E na hora de arrancar o carro, você tem que ter muita sensibilidade nos pedais. Então eu vou colocar aqui a primeira marcha, aperto a embreagem, coloco a primeira, solto o freio de mão. Eu vou certificar aqui no painel que a luz do freio de mão está totalmente apagada. Para arrancar o carro com facilidade, você vai ter que fazer o quê? Sentir a altura da embreagem. Se o carro não está de primeira, se eu soltar a embreagem até o ponto, olha só, você percebe que até a câmera vai começar a trepidar. O volante trepida um pouquinho. Então o ponto da embreagem, ele é lá do fundo até aproximadamente aqui, a altura do pedal do freio. Quando eu sinto que o carro está querendo puxar para frente um pouquinho, que ele já está querendo arrancar, basta eu soltar o freio. Aqui ó, se eu soltar o freio aqui, ele já começa a se movimentar. Qual que é o grande problema? É a gente às vezes tentar soltar a embreagem demais. Você quer soltar, 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 o carro está trepidando, está quase morrendo e você não solta a embreagem. Por causa da insegurança, do medo do carro morrer. Então você precisa de vencer esse medo, essa insegurança de achar que o carro vai morrer. Senão você fica pensando tanto que o carro vai morrer que ele acaba desligando. Então olha só, eu vou fazer o procedimento aqui de Belo Horizonte, mas você faça o procedimento da forma que é feita aí na sua cidade. Então olha, eu vou sinalizar para a esquerda. Quando eu sinalizo para a esquerda, eu já subo a embreagem um pouquinho. Já dou uma olhada aqui. Para sair aqui, se for para o exame de direção, eu tenho que fazer isso. Olhar, verificar se vem um carro ali atrás duas vezes. Enquanto isso, eu acabo de chegar com o pé na embreagem. Olha só, se eu estou com a embreagem no ponto, é só soltar o freio. Olha só, gente, olha. Soltei o freio, soltei o freio, agora eu solto a embreagem. Você percebe que eu estou andando com o carro? Eu não estou com o pé no acelerador? O carro está andando? Muitas vezes a pessoa fala assim, Ricardo, se eu tirar o pé do acelerador, o carro vai morrer? Se eu tirar o pé do freio sem acelerar, melhor dizendo, o carro vai morrer? Olha só, olha como que ele está andando. Agora eu estou acelerando um pouquinho. Ele está aqui a 10 quilômetros. Mas se eu tirar o pé do acelerador, eu estou com o pé apoiado em cima do freio. O carro não está morrendo. Por quê? Ele está na reta. Então eu vou apertar a embreagem toda aqui. A primeira coisa que você tem que estar atento. Não é porque você não está acelerando que o seu carro vai morrer. Eu quero que você depois faça um teste no seu carro e depois você me fala. Tá bom? Então, para arrancar o carro é o primeiro passo. Cheguei no ponto da embreagem. Agora, eu solto o freio, dou a seta para a esquerda, confiro, olho, solto o freio, olha aqui. E o carro vai andar sem acelerar nada. Agora, eu posso acelerar um pouquinho? É bom. Que você acelerando um pouquinho só aqui, mas tem que ser muito pouco. Você não tem que ficar acelerando muito. Tá vendo esse carro na minha frente? Tem que dar a seta, olhar o retrovisor aqui. Do lado do carro eu desligo a seta, seta para a direita, olho o retrovisor de dentro e o da direita. Isso aqui, pessoal, a gente está fazendo o base para apoiar o freio e embreagem. Então, essa aula aqui é uma aula de arrancada. Como que faço para eu começar? Primeiro passo. Eu vou dar os outros passos depois dessa aula. Você acompanha aí. Deixa o seu like se você estiver gostando do vídeo. Se inscreve no canal, que é muito importante. E clica no sininho que vai continuar esses vídeos para você aprender o passo a passo. Então, a primeira coisa é, ó. A última vez eu vou fazer. Coloquei a primeira. Cheguei no ponto da embreagem. E vou fazer o quê? Soltar o freio, tá? Sinalizei. Confira aqui direitinho. Ó, solto o freio. Solto o freio. Passo o pé para o acelerador, mas eu não tenho que acelerar. O segredo para o carro não morrer... Eu vou te mostrar aqui qual que é o segredo para o carro não morrer. O segredo é... Quando você chega com a embreagem no ponto... Observe o tempo que eu vou gastar para soltar essa embreagem, olha. Confira aqui direitinho. Ó, olha o tempo que eu gasto para soltar a embreagem. Eu solto o freio. Ele começa a andar... Eu não solto a embreagem de imediato. Então, observe o tempo. Quanto tempo você precisa para soltar essa embreagem para que o carro não desligue. Tá vendo aqui, ó? E o carro, lembra que ele não vai morrer. A partir desse momento, você já vai passar para o segundo passo, que são as passagens de marcha. Beleza? Então, gente, primeira coisa. Regulou o banco, cinto, retrovisor? Ótimo. Vamos aprender a arrancar o carro sem deixar ele morrer? Como que eu faço, Ricardo, para arrancar esse carro sem deixar ele morrer? Coloco a primeira. Sinto a embreagem. Não deixo trepidar demais. Tiro o pé do freio. Tirou o pé do freio? Solte a embreagem com o tempo. Não tira o pé da embreagem uma vez, não. Tá joia? Tira o pé da embreagem devagar. Então, observe aqui, ó. Vou fazer a última vez, ó. Primeira. Sentir o ponto enquanto eu estou olhando aqui. Solto o freio. Olha só ele andando. Olha o tempo que eu estou gastando. Presta atenção no tempo. Olha só. Tirei o pé da embreagem. Vou acelerar um pouquinho aqui, porque é o que a maioria das pessoas as fazem. Agora, se eu acelero muito, ó. O carro faz um barulho muito alto, ó. E não tem necessidade. Não tem necessidade. Então, vou usar o freio e a embreagem toda. Olha, pessoal. Espero que você tenha entendido como faz para arrancar o carro. Primeiro passo é isso. Não deixar o carro morrer. E você observou que eu comecei esse vídeo numa reta. Eu não fiz o vídeo numa subida, numa descida. Eu aprendi o básico. Aprenda a começar pelo básico. Isso vai ajudar muito você a melhorar a sua direção e adquirir segurança. Tá joia? Fechado? No próximo vídeo, eu vou mostrar para você como arrancar o carro numa descida. Que também pode evitar trancos. Pode evitar segurar a embreagem por muito tempo. Você vai ver. Acompanhe os nossos vídeos aí. Eu espero que você goste. E eu espero que ele tenha acrescentado o seu aprendizado. Forte abraço. Se inscreve aí no canal. Deixa o seu like. E compartilha com o maior número de pessoas possível. Valeu! Até o próximo vídeo.